Da Lata Da Lata Da Lata No fundo da madrugada No silêncio, na calada De repente foi chutada E na batida começou a bater Bate, bate, bate Na Lata É a Lata É a Lata da Bateria 1995 7 e meia da manhã Tá na hora de descer pra trabalhar Tá na hora de descer pra ter o que ganhar 1995 10 e 20 eu vou pra lá Tá marcado pra chegar O que eu disse eu vou falar Não sabe, vem, deixa pra lá 10 e 20 eu vou chegar Pra ver o que há Swing, balanço, punk É o novo som na praça Batuque, samba, funk Veneno da Lata Swing, balanço, punk É o novo som na praça Batuque, samba, funk Veneno da Lata Vamos bater, lata Bate, bate, bate É a Lata É a Lata da Bateria 10 e 15 eu nem aproveitei Já vou ter que almoçar Tá marcado pra chegar Eu não escuto o que eles dizem Não escuto o que eles falam Não falo igual Não digo amém Tem que falar com o G Tem que falar com o Zé Bate o maré Seis e meia Tô parado Porto, sol Tô foado Na lagoa No aterro Tô parado Voluntário São Clemente Tô parado No rebolso Estou no velho Tô parado Pra ver Swing, balanço, punk É o novo som na praça Batuque, samba, funk Veneno da Lata Swing, balanço, punk É o novo som na praça Batuque, samba, funk Veneno da Lata Vamos bater laça 4, 7, 7, 5, 6 No batuque, samba, funk Da alegria, rastão Onde eu disse Eu ouvi falar Não sabe bem Deixa pra lá O batuque, samba, funk É o vermelho Depois mais tarde Sá, depois tudo em cima Já no clima Vou correndo te encontrar Tá marcado pra chegar Vou te buscar Vou te pegar Vou te apanhar Pra te mostrar Pra ver o que há Pra ver o que há É só subir Se te dançar Deu por isso E pra trabalhar É só Vê se vai trabalhar 10, 20 eu vou chegar Pra te pegar Pra ver o que há Pra ver o que há Swing, balanço, punk É o novo som na praça Batuque, samba, funk Veneno da Lata Swing, balanço, punk É o novo som na praça Batuque, samba, funk Veneno da Lata Vê se vai trabalhar É o novo som na praça É o novo som na praça Batuque, samba, funk Veneno da Lata Vê se vai trabalhar Sim, balanço, punk É o novo som na praça Batuque, samba, funk Veneno da Lata Vamos fazer Lata Tchau 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 Obrigado.